Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou aqui em frente ao Corpo de Bombeiros, em frente ali à Polícia Rodoviária Federal também. Eu vim aqui para mostrar essa situação de animais nas pistas da cidade de Salgueiro. Olha, olha a situação aqui. Então mais um acidente com o animal aqui na pista. Pelo que eu vejo aqui, deve ter sido o caminhão que pegou esse animal. Porque aqui, olha, essas rodovias de Salgueiro estão cheias de animais. Eu vou mostrar aqui a vocês. O pessoal está criando animal solto pelas rodovias, causando risco aí para as pessoas que trafegam, principalmente de moto. Uma BR bastante movimentada, como vocês estão vendo aqui. E agora a gente se deparou aqui com esse animal, bem em frente aqui ao Corpo de Bombeiros. Então, é um perigo, a gente pede. Não é a primeira vez que a gente faz um apelo aí para as autoridades aqui da cidade de Salgueiro, que recolham aí esses animais na pista. Pedimos também aos proprietários de animais que não deixem, não criem seus animais soltos, porque isso está causando aí muito prejuízo, tanto prejuízo material como prejuízo financeiro, prejuízo de vida para as pessoas que circulam aqui pelas BRs da cidade de Salgueiro. Olha aqui, vou mostrar aqui a vocês. Agora, olha o tamanho desse animal. Fica bem ali, a Polícia Rodoviária Federal está ali. Com certeza o pessoal vai recolher esses animais, porque a situação é essa aqui. Muitos animais pastando nas beiras das BRs, prejuízo aí para as pessoas e perigo de vida para quem circula aqui na cidade de Salgueiro. Tanto a BR-116 como a BR-232, BR-316, tem acontecido muitas mortes e muita gente aí tem tido prejuízo. Então, está aqui, três animais, como vocês estão vendo, a BR fica bem aqui. Esses animais tudo soltos. Então, se você é proprietário desses animais, venham até o local, recolham seus animais, tirem seus animais das ruas, porque estão causando muitos acidentes, dando muito prejuízo às pessoas e também perda de vida de pessoas por conta desses animais nas BRs da cidade de Salgueiro. Não é a primeira vez que a gente está fazendo, um dia desse, recolher alguns animais, mas em todas as BRs que você circula na cidade de Salgueiro. Aí, ó, você que é proprietário, está vendo esse animal, então venha recolher, venha recolher esses animais, porque a situação aqui não está boa em relação a tantos acidentes. Ó, mais outro animal ali, vocês estão vendo? Vão, pastando aqui as margens aqui da BR, vocês estão vendo ali um posto de gasolina, e tem animal morto aqui. Então, teve esse acidente já durante a noite. A gente pede aos proprietários de animais que venham e recolham seus animais da rua, porque o risco está sendo grande. Esses animais estão causando muito prejuízo e risco de vida para as pessoas. Vou aqui, ó, vou continuar gravando. Vocês estão vendo, ó, os caminhões passando aqui. Tem motoqueiros, pessoas que circulam na BR de moto, que é um risco grande. Um dia desse a gente recebeu vários pedidos das pessoas, pedindo que as autoridades tomem providência, a polícia rodoviária, as pessoas tomem providência em retirar. Esse animal está dentro da pista, ó, vocês estão vendo ali. A carreta desviando, os carros desviando, Então, a gente pede aí que se recolha esse animal da pista, porque está causando perigo aqui na cidade de Salgueiro. Ó, está bem aqui, eles estão bem aqui em frente, ó. Aqui, ó, o corpo de bombeiros. Então, a gente pede, não é a primeira vez. Pedimos mais, mais uma vez. Ó, passando grandes carretas agora. Ó, a carreta de um lado, a carreta do outro. Olha, ó, pegou. Pegou em cima. Vocês viram, ó, o imprensado, o pneu da carreta pegou nesse carro, então. Pegou nesse, nesse cavalo que está aqui, de frente aqui, o corpo de bombeiros. A gente pede que as autoridades venham até o local para poder tomar providência e recolher esse animal aqui na cidade de Salgueiro, em frente ao corpo de bombeiros militar. Ó, Cabo Joás, TV Vaqueira, direto de Salgueiro, pedindo aí que as autoridades tomem providência e retire aí esse animal aqui da pista de rolamento que está causando perigo aí de acidente. E bem em frente aqui ao corpo de bombeiros militar da cidade de Salgueiro. Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Cabo Joás, TV Vaqueira, Obrigado.